Oi! Alô pessoal do YouTube, hoje eu estou aqui mostrando para vocês que é possível dar certo um enxerto de jabuticaba híbrida com a frutífera chamada cambucá. Esse enxerto foi feito no dia 10 de abril de 2018, portanto está quase completando seis meses. E olha que beleza que ficou, ela brotou bem bonitinho, aqui eu quero mostrar o outro também, também foi enxertado no dia 10 de abril, na mesma data, mas esse brotou primeiro, o primeiro ali demorou um pouquinho para crescer, para brotar. Então estou mostrando que é possível dar certo o enxerto da jabuticaba híbrida com o cambucá. E aproveitando, aproveitando, eu quero mostrar para vocês essa jabuticaba que é muito difícil de encontrar, que é a jabuticaba varia gata. Ela é tão difícil que só é possível reproduzir ela através do enxerto. Esse aqui foi feito o enxerto há 20 anos atrás. Olha aqui, vocês podem verificar, aqui é o enxerto. O cavalo é a jabuticaba sabará e aqui acima o enxerto é a jabuticaba varia gata, já produzindo. Ela tem 20 anos de idade. os detalhes aí. Eu acho essa jabuticaba muito bonita e futuramente eu pretendo reproduzir mais ainda e mostrar para vocês. Tudo bem? Por enquanto é só. Obrigado. Um abraço. Obrigado.